Deixem-nos ao menos de sentar, antes de pararem de bater as palmas! Muitas palmas, malta, bora! Como é que nós estamos? Estamos bem? Sim! Ui! Olha que isto vai para o YouTube, veja lá o que é que vai dizer! Não tem problema nenhum que isto vá para o YouTube, ou não? Primeiro dizer, está comigo, estamos sempre no painel, eu, Eduardo Marques... E eu José Bernardo, malta, uma salvação para mim e para o Eduardo, claro! Mais para o Zé! E para ti! Que ele é que monta isto! E o que é que consiste? Vamos ter humoristas novos, o que é que isso quer dizer? Open mics, que têm poucas datas, vêm aqui, fazem 5 minutos e nós, se eles forem bons, nós dizemos, é pá, que bons que eles são! Se forem maus, pá, não voltes a fazer isto, só por favor! O que é que acha, minha senhora? Então, porque há um que é seu! Ah, mas está a meter cunha já! Veio para a primeira fila fazer pressão! Diga-me só quem é, que é o seu! Ahhhh! Mas eu vou dar conta, porque você verbaliza muito! E então eu vou dar conta quando for o seu! Não? Esse, tem esse aí também ao seu lado, não é? Que, atenção, se alguma câmera falhar ele está a fotografar tudo! Pode nos ajudar com isto! Pode nos ajudar! Tem cara um rapaz para aturar! Eu vejo nos olhos dele! Ele é um homem! Mas também gosta assim, não gosta, parece-me! Então, muito bem! E uma salva de palmas para eles, pá! Estão aqui muito animados! Eu adorei com a senhora! Isto é um palco! Nós estamos a começar uma cena e ela demorou 35 segundos a falar para nós diretamente! Por isso! Porquê? Os meus filhos vão ralhar comigo! Porquê? Os meus filhos vão ralhar comigo! Olha-se quem é! Já estou a perceber tudo! Agora fui lá de ligação! Que são parecidos, um com o outro, são parecidos! O meu pai e a minha mamãe! Mas ninguém foi perguntar quem é que fodeu quem! São assim meio escuritos! O que é que andou a fazer? O pai já tem diário! Pronto! É isso! Então andou aí a diferenciar um bocadinho! Não! Então como? O que é que aconteceu para lhe sair dois filhos indianos? Só sei quantos anos! É isso que eu estou a dizer! Andou a diferenciar um bocadinho! Fez muito bem! Saiu daqui! Foi para fora! Não, obrigado mesmo! Está muito bem! Vamos chamar o convidado! Antes continuamos a conversa! Nós temos um convidado! Aqui passei com mais calma! Queres chamar tu? Que é o teu melhor amigo! Ando lá! Não, não é o meu melhor amigo! Não digas isso! Ofendes-me! Percebes? Próximo por isso ser o meu melhor amigo! É ofensivo para mim! Ok? Tenho outros amigos melhores! Então vá malta! Receba agora com muitas palmas! Com muito amor e carinho! Vitor Sá malta! Vitor Sá! Olha o Vitinho! Vamos embora! Querias lá uma destas no Canal 11! Não querias? A fazer o teu programa! Como é que é? Está tudo bem malta? Vocês estão merdosos a nível de palmas público! A sério! Então o rapaz... É isso! Não há animação! Muito obrigado malta! Foram-se! Foram mesmo sinceros! Muito obrigado! Não foi o porquê pediram! Como é que se chama a senhora? Porquê o caralho? Estão a brincar! Estão a brincar! É que eu sinto-se falar consigo 5 minutos! Levo-me uma riguefa para casa! Estão a ver? Estou muito simpática! Prazer em conhecê-lo! Uma riguefa? Nada! Como é que está a correr essa tua carreira? Fala às pessoas! Espera aí! Tu vais falar comigo? Claro! Primeiro! Para abrir as hostes ao Victor! Começamos sempre com a pessoa mais experiente da sala! Que é para as pessoas verem! Olha como é que ele se safa a conversar! Está a correr tudo bem! Está a correr tudo bem! A incerteza de um acaso! O teu solo! Como é que se chama? Chama-se Incerto! Filho da puta! Tu sabes muito bem! Tu sabes muito como é que se chama! Porque tu não dormiste quando eu lancei! Ai! Por acaso gostei muito! Eu sei! Gostei mas tu és um invejoso de merda! Disse a toda a gente que tinha gostado muito! E vejam se quiserem! O pessoal que está no Youtube a ver! Vejam o incerto! O solo do Victor! Que está muito bonito! Muito obrigado! Alguma história de alguma atuação correu mal? Alguma história estranha? Tenho! Porque nós gostamos de começar a falar com os convidados e perguntar um bombingsito que tiveram! Um bombingsito! Uma noite correu mal! Bombing é correr mal! Estão-se a rir de quê? Caralho! Ouviste o que é que a Ricardina respondeu? Nunca me correu nada mal! Mas olha que o seu filho vem atuar e nós vamos ver se vai correr bem! É que se correr mal vou dizer assim! Ricardina está aqui a primeira! O problema é do pai porquê? E se correr bem é da mãe não é? Tipo é meu! É o pai? É você o pai? Não! É o indiano! É o tão indiano! Ah! Ok! Mas olha! É o Guna mais velho que eu já vi! Está aqui o Guna mais velho que eu já vi na vida! Atenção! Um visionário! Eu aposto que este senhor rouba com boa educação! Estão a perceber? Ele pede por favor quando roubam telemóvel! Estão a perceber? Coisa linda! Pode só vir aqui para as pessoas verem o que é que eu estou a falar! Venha aqui! Venha aqui! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aqui! Olha bem! Olha bem! Olha aqui! Tem Air Jordan no pé! Air Jordan! Olha! Prazer em conhecê-lo! Prazer em conhecê-lo! Coisa linda! Tudo bem? Bem disposto? Foda-se! Espectacular! Não quero ganza! Obrigado! Opa! Vai cair! Foda-se! Você é a Guna ou o motorista da CP! Qualquer coisa assim, não é? Não tem pinta de motorista! Ou tem uma banda Pimba que trabalha mais no verão só! Com certeza! Que elas fazem só! Olha! E como é que você se chama? Venâncio! Venâncio! Claro! Vem lá a Ricardina e o Venâncio! Peço desculpa! Peço desculpa! Devia ter assumido logo que era Venâncio! Peço desculpa! Vem lá a Ricardina e o Venâncio! Um du travesti! Não é? Parece! Ou então... Bem, ao ponto... Eu pagava para os virem a foder! Juro que pagava! Olha que isto está a ir! Juro que pagava! Dois senhores cuidado para ser vossos pais! Não, não, não! Não precisa ser triste! Onlyfans! Ricardina e o Venâncio! Estão a avançar os limites todos! Sr. Venâncio e Ricardina, vocês por favor... Querem fazer 3 mil paus por mês só a foder? Só a foder! Parem lá com isso! Onlyfans! Parem lá com isso! Eu dou-vos o meu número! Não dás nada ao ouvido! Está calado! Não é nada a nomes de quê? Casal de travesti? Vamos avançar que eu já estou a ficar meio pau! Vamos lá começarem a fazer aqui o sorteio! Então, é assim... O rapaz do computador, que é o Zé Bernardo, que é aquele que o nome vocês perdem depois ao longo do tempo... Ele vai fazer... Ele vai fazer aqui o sorteio! Está mesmo aqui! O primeiro humorista que vai atuar, quando se estreou, só fez uma vez na vida! Stand up! E foi precisamente aqui no ferro! Está bem? Então, uma enorme salva de palmas! É este aqui! Para... Jona Almeida! Uh! Olá, professora! Eu, devido a certos problemas mentais, pronto, no outro dia decidi que me ia suicidar. E o método que eu achei que era melhor, porque eu sou uma pessoa que gosta de coisas confortáveis, era encher a banheira de água quentinha, cortar os pulsos, esveir-me lentamente, uma musiquinha boa. Pronto, pequena faca que achei esta melhor para cortar veias. Cheguei à banheira e... Tive que sair da banheira, tive que ir à cozinha e é super desconfortável quando estás na água quentinha e depois ficar frio. Bem, já prestava a chatear um bocado, trouxe a gaveta toda da cozinha com todas as facas, para não ter que estar sempre ali ao frio, estava meio dentro, meio fora. Experimentei, experimentei, não tinha uma única faca que tivesse a decência de cortar veias. Antigamente, se isto acontecesse, esperava-se que viesse um amulador, descer à rua. Não sei se sabem quem era o amulador. Vem na sua bicicleta, geralmente, tem a suplautinha, enfia as facas, está novo. Mas hoje em dia nunca se encontra um amulador, é impossível. E esta depressão, isto foi só uma das coisas que a minha separação me fez. No fundo, eu tentei resolver isto com automedicar-me, com antidepressivos, com álcool, com umas drogas. E, na verdade, o que é que isto fez foi transformar-me um bocado num zombi. Há várias características que me transformaram num zombi. Eu já não falo, eu gemo. Também é mais, não ando, arrasto-me. Tenho que comer cabeças dos meus patrões, para eles não perceberem que eu não estou a trabalhar. E, no fundo, esta situação fez com que a minha depressão tomasse uns contornos um bocado complicados e a minha depressão transformou-se numa espécie de super zombi, que eu tento derrotar com esta medicação. Mas, no fundo, este zombi não é um zombi como as outras. É preciso uma espécie de um super guerreiro, um samurai, um John Wick, com uma espada mágica. Então, todas as noites, o que se passa em minha casa é que eu tenho uma batalha épica entre a minha depressão, o super zombi de depressão e a minha medicação, as armas que eu tenho. Então, eu tomo-me os comprimidos, eu bebo um bocadinho de álcool, um bocadinho de droga. O super zombi não vai abaixo assim. E a batalha desenrola-se todas as noites, sempre igual, cada vez mais espremido, o super zombi cada vez mais forte, cada vez mais espremido. E continuamos ali a tentar. E eu caguei para o John Wick, caguei para o samurai, mato o gajo, pego eu na espada. E eu tento cortar aquilo, eu tento... É melhor que os comprimidos, uma gafa de vinho, porque não? Mais droga, nada. O super zombi está sempre a rir. Eu pego uma faca e eu estou... Morro, morro, morro! E, às tantas, eu olho para aquela espada que está nas minhas mãos. Não corta, não corta, não corta! E eu reparo que é porque a lâmina não está afiada. O problema é que hoje em dia nunca se encontra um amulador. Muito bem! A erva é uma coisa maravilhosa, não é, John? A erva? A coca? A erva não... O Sr. Fernandes já andou a trabalhar antes de vir, já, a fazer um dinheirinho. Eu agradeço. Impressionante, foda-se! Eu gostei de ver a reação da Ricardinha quando ela estava aqui assistindo. Ricardina! Ricardina! Como é que a senhora se chama? Ricardina! E eu fiz força no N. Ricardina! Agora, a Ricardinha estava ali... Para que é que ele me perguntou a meio? A Ricardina... Parecia que não estava a ver um espetáculo de santa. Parecia que estava a ver um filme de rouca. Ela voltou e meio que começava assim e ficava... Mandava assim uns eslabancos, não era? Mas pronto. É meio sinistro o texto para trazer para fazer 5 minutos. Achei que estava um tempo fixe lá fora para ele. Sim, até por acaso... Tudo o que tu estavas a contar, é verdade? Ou seja, eu sei que não existem super-zombis, mas tipo... Ele disse que se divorciaste, recém-divorciado... As minhas facas não cortam, é verdade. Ah, ok. E és mesmo recém-divorciado? Não. Divorciado, o recém é relativo. Ah, ok, ok. Mas estás mesmo então a passar aí uma fase de... Agora já estou bem. Exato. Quando escreveu primeiro a vez o texto... Mas não tive tempo de escrever outro texto. Ah, ok. Mas atenção. Não me lembro de ter visto o Open Miker vestir tão bem, pá. Vamos lá. Upa, upa. Muito obrigado. Upa, upa. Ele parece o Nicolas Cage se os pais dele fossem primos. Curiosamente... Curiosamente os meus pais... Ou então parece um cigano feirante, pá. Não, não parece nada. Não é nada. Eu não sei porque, Jon... Mas tipo, tu dás-me uma vibe de... Ou seja... Gostei que fosses pessoal... Mas tu dás-me vibe de que as tuas primeiras... 3, 4 fotos de perfil do Facebook são todas iguais. E como te sei dizer? Mas dás-me essa vibe, tá certo? Aquelas bandeiras de Paris... Sim, sim. E aí é bem. Ó Jon, porque é que começaste a fazer stand-up? Explica-nos lá um bocadinho. Também foi um bocado efeito da separação que eu tive... Da mudança de vida e decidi experimentar uma coisa que não tinha experimentado antes. Só atuaste duas vezes ainda, porque é que não atuas mais vezes? Não tiveste vontade, trabalho... Não, tem a ver mais com o dia-a-dia, trabalho, filhas pequenas... Pois, complicado. O que é que fazes? Sou comercial numa empresa de peças automóveis. Em segunda mão. Em segunda mão, bem. É mesmo o pior, não é? Como é que eu estou-te a imaginar a tentar vender carros... Era isso que eu estava a dizer. E a dizer não. Ok, então vou vender carros usados não. Não, só as peças. Então vou vender peças não. Não, vou vender peças novas. Não. Online. Online? Peraí. Trabalhas numa empresa ou tens boi anúncios no LX? Exato. No LX é outra coisa. Carburador Fiatun, de 1992. E olha uma coisa, mesmo sendo online, eles obrigam-nos a vestir assim. Eu, na verdade, vou muito mais mal vestido para o trabalho do que estou aqui. Ah, ok, ok, ok. Boa, boa, boa. Eu se desconfiavo. Tá bem, olha, muito obrigado. Uma grande salva para o Jon. Mal me embora. Obrigado, Jon Almeida. Tu não decides quando as pessoas vêm embora, porque os teus timings são fracos. O quê? Por acaso, apetecia-me falar um bocadinho mais com o Jon. É, o que é que digam lá? O que é que vocês queriam falar com o Jon? Ah, mas salva, mas para o Jon de nada. Nós queríamos falar mais com ele e tu mandaste-te embora, rapaz. Nunca mais decides isso. Tá bem, tá bem. Vamos começar a ser vocês a decidirem, então. Vitor, podemos continuar? Por favor. Estava a contar que vieses com as New Balance, que eu não gosto. Estava a contar que vieses com aquelas cor-de-rosa, sabes? Eu adoro, adoro. São giras, Ricardina? São sexos. São sexos. Ricardina? Nós vamos f***er. Ah, ia bem. Sr. Vinácio, estou a brincar. Sr. Vinácio, estou a brincar. Eu compro... Não, pronto. O Vitor hoje não vai chegar ao carro. Estou a brincar. Vai ter os carros, o 4 a ser fazer as contas alguma que ele é. Estou mesmo a arriscar tudo. Não, puto, era fixe. Não, f***-se. O puto começou bem e vai levar uma chinada. Caralho, f***-se. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Chama-te agora ao próximo. Vamos ao próximo, Maurício. Ele já fez o sorteio. Eu não sabia. Ele é português. Eu acho que ele é português. E isto são dois L seguidos. Em princípio, como é que se diz dois L seguidos? Soia. Diz tu. Diz tu então quem é. É aquele ali. Chama-o. Ok. Eu acho que se diz José Soia. Porque é S-O-L-L-A. Então é José Ro... Mas vou dizer a Atuga. José Soia. Vou dizer José Sola. Ok. Então só palmas para José Sola! Tchau. Tchau. O meu colega de casa rouba-me azeite. E só faz refogados com água. Eu tenho medo de confrontos. Mas eu tenho a certeza que ele rouba-me azeite. Quando eu olho tipo ao azeite. Estão a ver o nível do azeite. Fica tipo... E eu sei que ele anda-me a roubar. Porque... Duas pessoas a consumir a mesma garrafa. Não consome tanto. Mas como eu tenho medo de confrontos. Não quero em frente. Ele é grande. Comecei-lhe a roubar a pasta de dentes. Mas entretanto o azeite está caro. Portanto esse sistema dá-me um déficit económico. Onde já estou a perder 6€. Então comecei a esconder o azeite. Escondi atrás das garrafas de leite no frigorífico. Eu sei que ele me tirou. Porque a garrafa estava um bocadinho... Deveada para o lado. Então escondi debaixo da cama o azeite. Ele encontrou o azeite. E quando eu fui lá ver a garrafa. Tinha menos um bocadinho. Ele acha que consegue tirar o suficiente para não reparar. Não repara. Portanto se não posso prevenir... Esta catástrofe. Decidi vingar-me. Comecei a mijar no azeite. Estão a ver aquela cena quando vocês peidam? E tipo o cheiro do peido é tipo... É fixe. Não se aplica ao mijo. Porque eu fui parvo. Eu esqueci-me tipo de... Verter o azeite para outra garrafa. Para ter a minha garrafa. Mas este cabrão... Continuava-me a tirar a merda do azeite. Então decidi vir-me para o meu azeite. E aí o azeite voltou a ficar bom. Estão a ver... 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 E depois morrem e arranja-se outro. E é assim que devia ser. Digo isto, digo-me mesmo para as mulheres. Estou farto de mulheres toda a vez. Eu gosto delas do IPO. Porque assim posso ter muitas. E não preciso acabar com elas. Acho que acabei. Obrigada, José, pá. José, antes de mais esclareces-nos, como é que se diz o teu apelido? É Sola, Vítor. Sola é Sola? Sola. Sim, senhor. E tem origem de espanhol ou assim, nem por isso? Não, portuguesa. Portuguesa. É, sim, senhor. E dois Ls? É português? É português. É possível? É possível. Está aqui a prova viva. Pá, gostei. Obrigado. Gostei muito até. Quantas vezes é que atuaste na vida? Esta é 21. 21? Sim. Gostei, pá. Diferente. Achava que tinhas menos datas. Mas pronto, estás no início. Tens alguma coisa a dizer, Vítor. Gostei. Acho que não precisas de dar tantas pausas só. Ou seja, às vezes tenta continuar a construir o... Ou seja, beijos para a próxima punchline enquanto as pessoas estão a rir da última. Não deixes que elas caírem mesmo até ao fim. Depois é difícil levantá-las outra vez. Porque disseste boas piadas. Disseste boas piadas e curti. E gosto do teu aspecto, já. Gosto. É, parece... Não sei, és um Tarzan que se desleixou, sabes? 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 O Tarzan que de repente descobriu o açúcar. Ou então a dupla do Jesus Cristo. Foda-se. Me lembraste assim do nada, pô. O surfista que nunca entrou na água. É só teórico. Pois é, pois é. Dá aulas e tudo. Só comer ninguém entrou. O surfista teórico. Essa é boa, é da boa. Isso não é boa. Só tenho lifestyle, sabes? Mas aleijaste-me no ouvido, pô. Desculpa, desculpa. Tipo, esta é boa, mas aleijaste-me. É boa, é boa, é boa. Já agora o que é que te fazes? Estamos aqui a especular, mas o que é que fazes mesmo da vida? Estou a estudar. Que idade tens? 24. Mas estudar o quê? Engenharia biomédica. Ok, 24. Alguém disse é lá, a engenharia biomédica. Está para acabar ou estamos a curtir isso? Está para acabar, está a acabar, está a acabar. Ok, ok, 24. Portanto, a certa altura tem que os pais têm que deixar bancar, não é? É verdade. E és daqui? És daqui de cima? Não, sou de Lisboa mesmo. És de Lisboa? Sim. Ah, boa, ok. Ah, não sabia. Estudem, Álvaro. Ok, ok. Faz sentido, faz sentido. Ricardino, o que achou? Está aprovado? Está aprovado. Obrigado. Está aprovado. Está aprovado, dona Ricardino. Ok. Qual é que é o objetivo? José? Fazer isto como um hobby, até ser bilionário. E depois fazer como profissional, não é? Exatamente. Quando tu és bilionário. Não, eu gosto de fazer e quero continuar a fazer como hobby. Está bem. Mas, ou seja, o teu sonho é ser engenheiro biomédico? Não. Qual é? Tens algum sonho? Eu gostava de ser comediante. Ah, ok. Então estás, ou seja, se ainda estás a dizer essa cena de ser um hobby para não te quereres comprometer... Sim, exato. Ah, ok. Então queres mesmo fazer isto? Quero fazer mesmo, sim. Boa, boa. Vou ganhando experiência para fazer o salto. O Vítor até está com a perna cruzada com os psicólogos. Está mesmo a correr bem. Se eu tivesse bombazinho, atenção. Era um ótimo psicólogo. Muito bem, eu gostei ao Zé. Logo, Champ, avisei outra vez ao Ferro, num outro formato, à terça-feira. Pode ser, Zé? Claro. Quero ver 10 minutos disso, a ver o que é que acontece. Está bem? Só palmas para o Zé Sola! Que giro. Vamos chamar o próximo memorista. Deixa-me ver quem é, que eu não me lembro. Ok. Ok, já sei quem é o próximo memorista, está? Também nunca vi a atuar. Sei que atua em vários sítios. Nunca atua aqui. É a primeira vez que vai atuar aqui. Vou só a palmas, espera. Gonçalo Novo! Uh! Como é que é, Ferro? Está tudo bem disposto? Uh! Uh! Como é que é, Ferro? Está tudo bem disposto? Uh! Sim, senhora, vocês respondem. Olha, antes de mais, queria agradecer a quem me está a ajudar nesta caminhada até ao Coliseu. Não é falta de humildade, foi falta de guarda-chuva, a senhora deu-me boleia. Acontece. Queria agradecer aqui ao Eduardo, pá, é sempre bom vir aqui fazer cinco minutos. Eu lembro que estava em casa e disse, Joana, olha, fui convidado para ir cinco minutos, parti tudo ao ferro. Ela olhou para mim com aquela cara do costume e disse-me, duas coisas. A primeira, tu nem dois minutos costumas aguentar. A segunda, isso não é bem um ferro, é um arame. Eu disse, é um arame, mas é farpado, porque às vezes tu até choras. É, a minha irmã é bem conhecida aqui no Porto. Ela é conhecida porque ela meteu o silicone. Estão a ver a Pamela Anderson? Ela meteu muito mais. Ela meteu tanto, tipo, ela não tinha a passar fora de uma obra e os trolhos olharam para ela e a única merda que conseguia dizer foi, oh filha, eu com esse silicone assentava-me a casa de banho inteira. Por palmas, quem é que já foi à madeira? Sim, senhor. Agora, eu no outro dia estava em casa e, para olhar para a minha mulher e dizer, foda-se, outra vez a comer a mesma merda hoje. Sabe, um gajo está casado há tanto tempo, sempre a comer a mesma coisa e pensei, vou aqui a uma aplicaçãozita à net, ver, onde quando um gajo está em casa e quer comer uma merda diferente, não é o Tinder, calma, é o TripAdvisor. Eu estava no TripAdvisor e disse, vamos ver o que é que há para ver na madeira. Primeira cena que me aparece, eu fiquei, como é que é possível? Alguém daqui sabe o que é um curral? Para guardar animais. Quem é que foi o iluminado que deu o nome de uma terra que é curral de freiras? Aquilo parece o nome de uma casa de tias de freiras, não? Deve ter sido algum padre que era chuve, não sei. Depois, outra cena que havia a seguir é o pico do areeiro. Vocês já devem ter reparado que eu o vejo um bocado mal. Eu ouço pior. A minha esposa diz-me, olha, que dizes de irmos ao pico do areeiro? O que é que eu percebi? Um pico no areeiro. E disse, está bem? E diz-me ela, mas são 50 euros. E eu disse, foda-se, já cobras outra vez? Ela, não é para mim, é para uma profissional que vai connosco para nos guiar. Chegámos lá, saímos da carrinha e diz a senhora. Pronto, chegámos, desfrutem. Eu, calças para baixo. Lavei-se malhante de chapadão. Ele, traz! Eu, então, minha senhora. Diz-me ela, bada-lho-co. Eu, bada-lho-co não, que eu lavei-me. Você, se calhar, já atendeu gente que nem sequer se lavou. Mas eu sou guia turística. E eu, ai, desculpa, eu percebi um bico no areeiro. Mas por 50 euros não faz? Depois há outra coisa web conhecida na madeira, que é o mercado dos lavadores. O mercado dos lavadores é conhecido e quem foi à madeira ou quem irá à madeira vai perceber. Tem muitas frutas, tem muita merda, mas também tem muitas frutas de várias cores e feitiços. Aquilo tem uma banana que se chama banana-ananás, que é uma banana que nasceu no corpo de um ananás. Tem uma maçã que se chama peru. Eu estava lá e disse à minha mulher, esta merda parece o mercado LGBT das frutas. Ele disse, tem uma coisa que é, o kiwano, sabem o que é o kiwano? É um pepino africano. Eu disse à minha mulher, ai, se calhar levávamos um dia para casa. Eu disse, olha, mas não chega o que tens em casa? É que eu sou conhecido como uma mantorra desposendo. Da cintura para baixo. A sério, querem ver? A sério, podem ver a minha cicatriz aqui no joelho direito, que eu também fui operado, como ele. Então estávamos lá e há uma coisa que tem lá que é complicada, que é. A fruta é cara como a merda. Vocês vão aqui a uma frutaria qualquer. 2 kg de fruta, 3 euros. Eu lá, por 2 kg de fruta, paguei 113 euros, minha gente. 113 euros. Eu pensei, nem o Pinto da Costa gastava tanto dinheiro em fruta. E agora, para terminar, há uma coisa que as pessoas mais velhas devem se lembrar. Há uma pessoa que era muito conhecida na Madeira, que era o Padre Frederico. Alguém se lembra? Conheceu pessoalmente, espero que não. Ele foi conhecido porquê? Porque violou e assassinou um menor de idade. E depois pôs-se nas putas para o Brasil. E o senhor no Brasil disse, e passa a citar, se eu não fosse padre, não tinha sido preso. Eu concordo. Ele, se calhar, se não fosse padre, não tinha violado as crianças. Obrigado. Obrigado, minha gente. Boa noite, Gonçalo. Estás bem disposto, não? Gostaste? Sim, eu sim. E o pessoal também gostou ou não gostou? Gostaram ou não gostaram? Obrigado, obrigado. Sempre bom me ouvir. O quê? É sempre bom me ouvir. Ouvir o quê? As pessoas? As pessoas. E há quanto tempo é que fazes isto, Gonçalo? Está a fazer um ano agora. Está a fazer um ano? Sim, sim. Ok. E estás a gostar? Quantas atitudes tens, mais ou menos? 25, por aí. Mais ou menos. Não deve ter mais. Como é que tu vieste para o stand-up? Quando é que tuve o clique? É assim, tipo, eu sempre adorei stand-up. Ele era do tempo de gravar o Levanta-te e rir para ver no dia a seguir. Só desse tempo. Sempre adorei. Um dia, numa casa onde eu agora organizo as noites de stand-up, foram lá três comediantes. Aquilo estava a correr bem da mal. Se eles estavam a começar, como eu, aquilo estava a correr bem da mal. E eu estava com mais um copito. E disseram-me, não queres ir tu? Fazer ali dois minutinhos. E eu fui aquilo que roubem bem. E eu pensei, se calhar, isto é fixe. O que vivi até aqui. Que bonito, pá. Olha. O jornal meio dá a cortar-se todo, neste momento. Não, o que vivi até aqui, no stand-up. Não, de anos de vida. Claro, claro. O que é que fazes? Eu tenho um gabinete de arquitetura. És arquiteto? Sim, tenho um gabinete. Exato. Porra. Foi sempre um dos receios de entrar no stand-up e ter medo que as pessoas não percebessem que eu até às sete da tarde soube de série, a partir das sete, é o que é. Mas se calhar é isso, é para equilibrar. E eu gostei de te ver, estás soltinho, estavas bem preparado, tinhas o texto redondinho. Disseste que estás a organizar noites. Gosto disso, gosto de humoristas quando chegam. E é bom saber que o irmão do Mário Machado saiu-se bem, pá. Ele disse que é o Dani da Vito. E primo do Ruca, talvez. Diz-me uma coisa, tu já vendeste rifas? Já. Pois já. Era só para confirmar. Eu tenho a certeza que... Ele tem pensamentos sobre a pessoa. Parece que lhe perguntaste isso porque já lhe compraste uma rifa. Não, 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 não. Por acaso, eu tenho ali as da escola da minha filha. Posso ir buscar? Bem, se tivesses com a minha mera ilariante. Por acaso, desta mochila, não. Mas é tipo, atenção, rifas, porque o prêmio é uma mudança de óleo. Estás a perceber? Não vamos para... E eu já não me queixava. Se pagasse 50, 60 mil e me dá-se o óleo ao carro, estava tudo bem. É assim, se falarem ali com o Jhonny, ele vende peças usadas, não sei se vende óleo também. É uma questão de óleo e essas rifas. É gajo de ter, é gajo de ter. Mas olha, se há coisa que o Jhonny queria neste momento, era mudar o óleo, alguém. É os divorciados e os casados também. É? É de mês em quando. Pois. Tu falas mesmo como o meu pai, é impressionante. É mesmo impressionante. Igual ao teu pai. 37, igualzinho ao meu pai. É impressionante. É que tu pareces ter 44 e 28 ao mesmo tempo. Pois é, pá. Podia ter 28 ou 44. É impressionante, eu acho isso. E tu és o primeiro careca que eu vejo que não transpira. Parabéns. Obrigado. Eles normalmente parecem uma bola de cristo. Não podes dizer eles. Não podes dizer eles o caralho. Essa raça de merda que anda aí. Esses carecas do caralho. Não, estou a brincar. Como é que se chama o sítio onde o organizas? Queres-te ver? É a Portelinha. É um restaurante, chama-se Casa de Pasto ou Portelinha. Porra, pensei que ia dizer Casa de Pasto. Casa de Putas. Parecia mesmo. Não parecia. Estava a ir. Estava a ir. Estava a ir. Porra. A partir das 3 da manhã aquilo converte-se. Pois, claro. Exato. Parece a tua irmã, não é? Não, a minha irmã é assim o dia todo. Ela ataca ali em baixo. Calma-te, calma-te. Calma-te. Eu gostei que ele continuou a piada. Calma-te lá. Calma-te lá. Eu não tenho irmã. Não era a tua irmã que estavas a falar? Era, era, era. Ah, mas não tens irmã. Que eu saiba, acho que não. É uma irmã fictícia. É uma irmã fictícia. Ok, ok, ok. Eu gosto sempre de saber isto, não sei se vocês curtem. Que parte do teu set é que era verdadeira? Tipo, aconteceu mesmo. O Bico de Oriere, infelizmente, não. Se essa fosse policiante, por favor. A Madeira, sim. Eu gostei dessa frase. É, você é guia turística. Eu gostei do Bico de Oriere. Bico de Oriere. Tipo, custa. A minha parte preferida foi, ele perguntou, quem é que aqui já foi à Madeira? E foi tipo, eu tinha ido pouca gente até. E depois, 4 minutos, eu vou à Madeira. Estava escrito, agora foda-se. E agora foda-se. E também gostei como tu começaste o set a meter. É um vestido de preto. Não, não, mas ele estava a meter o tempo. E ele estava a saber fudido. Estava, estava, para ser profissional. Quando dissiste, não está a dar, caraca. Viste, está a tom segura. E o mais triste é que esse relógio custa mais do dinheiro que eu tenho na conta, pá. Já somos dois. Que mentiroso, tu és arquiteto, pá. Mas é um estilo de investimento. Se eu bebesse bem, não tinha vindo para o stand-up. Ah, talvez para uma área que ainda vais ficar pior, não é? Bem, olha, se queres ganhar dinheiro, péssima escolha. Pois é, pá. Quem é que é arquiteto? E pensa, porra, a tua ganha mal. O que eu tenho que fazer é ir para um macavo atuar. Sim. E isto vai dar dinheiro. Demorar 20 anos a ser bom. Exatamente. Já dizia um gajo aqui, o Vitor Sá, é um bocado incerto. Foi bonito, foi bonito. Ninguém percebeu do que é que ele estava a falar. Mas olha, mas tu percebeste aqui no teu coração. Agora sempre que se falar, vão ver o solo incerto, que é o solo do meu amigo Vitor. Para mim, um dos melhores solos que eu vi em toda a minha vida em Portugal. Estou mesmo a falar sério. Bonito. Bonito de se ver. Pode dar um beijo na boca, dê um beijo na boca. Dê um beijo na boca! Dêem lá, só um. Anda lá. Ele dá, ele dá. Eu dou, mas não ouviste. Só um, mas vós tem que fazer muito barulho. Eu não posso ter a mão aqui. Ok. Bem, pá, tu sabes mesmo a sem-abrigo. É impressionante. Porra, pá, sabe mesmo a cartão este homem, pá. Porra. Deste um beijo lá dentro. Bem, porra, que nojento, meu. Que nojento, pá. És uma pessoa úmida, pá. Sabes? Ah, eu é que sou uma. Já viste a tua pele? Sim, sim, eu sou um bocadinho de suor. E se fizer assim, sai óleo. Uma barra, sabes? Estás a transpirar mais que as carecas. Visto? Iiiiih! É, isto é o brilho da pele. É isso que eu estou a dizer. É gorduroso, por natureza. Vai, mas não virem já para mim. Ok, mas já, olha lá. Ô Eduardo, não achas que o Vitor está a ver com falta de cabelo na parte da frente? Estou, estou. Por acaso estou mesmo? Estás, e como é que estás... Vou fazer transplante de capilar para o ano. Eu fui à consulta, cuidado. A sério, foste? Fui à Inspire, deram-me o preço. Eu tinha acabado de comprar um Fiat 500 e pensei. Não, foda-se, num boapé para casa. É verdade, esta merda. Tinha acabado de comprar um Fiat 500. Que escolha? Que é carro de cabeleireira? É sim. É o primeiro careca a conduzir o Fiat 500 em Portugal. Olha, serve uma coisa. Come on Barbie, let's go party. E o Gonçalo da velada entra. Não, eu para conduzir esta merda tenho que ter cabelo grande. Isto não faz sentido nenhum. Primeira merda. Assim, indicador de capilar. Siga. Foda. É que eu não imagino... Fiat 500 ou é uma rapariga bem feita ou velhotes? Pá, e o careca já estava, tinha que optar. Mas certifica-te bem o careca. Pois, tu tens mesmo uma boa cabeça, pá. Parece um... Estás cotonete. E ele não tem... Parece um cotonetezinho. Ele não tem bochechas que já pudesse apertar e fazer assim. Não, isso já és tu. Apá, não sei porque ele tem aquelas bochechas fofas, não sei. Tem um senhor que tem quase 40 anos. Vais-te apertar as bochechas. Mas ele é fofinho. O que é que és que eu te digo? Então leva-o para casa, homem. Não leva nada, estás maluco aqui. Parece-se um estagiário de uma agência funerária. É isso aí. Gonçalo, muito obrigado. Uma grande salva para o Gonçalo. Muito obrigado, pá. Muito obrigado a vocês. Põe bem, Gonçalo, pá. Dispõe bem, Gonçalo. Falamos para viscar. Falamos gente como vocês. Um grande abraço, Gonçalo. Obrigado. Pois vir, pá. Pois vir, Gonçalo. Bem, vamos chamar o último. Eu não sei quem é o último, Ricardina. Já viu? No sorteio, no sorteio. É o teu sobrinho, diz ela. Ai, vieram. Trouxeram tudo. Então chegou a sua hora, não é, Ricardina? Como é que se sente? Está nervosa, Ricardina? Porquê? É filho, é filho, não é? Filho é filho. Mas vai correr bem, Ricardina. Filho que agora vai ser o meu enteado, não é? Já somos dois, já. Assim, já somos dois. Vou ter Vitor Sado com o vinho a foder a minha copa. Então vamos ao último. Quem será? Filho de Ricardina. Já ganhou pontos, certeza absoluta. Está nas mãos dele. Fechar a noite em condições. Noite que até agora, se o senhor não está, façam lá barulho a ver. Público fixe, pá. Público fixe nestes dias. Gosto do público destes dias. Pá, tem sido fixe. Um enorme salve de palmas para Ruben Balu! Fodeu-me mesmo com o indiano! Foda-se! Ora, boa noite a todos. Antes de mais, Vitor Sá, acho que tens todo direito em foder a minha mãe. Se soubesse o que eu fiz a tua ontem. É chato que a minha mãe morreu, pá. Amigo, ainda não. Mas foi ontem, exatamente. Portanto, como eles já disseram, o meu nome é Ruben Balu. Os pais acertaram em cheio. Eu adoro comer, dormir e faço somente o necessário. Para vos falar das minhas origens, já perceberam que eu sou indiano. Os meus abós-paternos nasceram na Índia. Emigraram para Moçambique, onde tiveram o meu pai. O meu pai veio para Portugal, onde conheceu a minha mãe, que nasceu em Miragaia. E sim, sou fruto de um acasalamento de um moinhé da África, com uma guna de Miragaia. Isto é a mesma coisa que iriam ao restaurante, pedirem uma chamuça de bacalhau, com sabor a cachupa. É a mesma coisa. Tenho 32 anos. Sou solteiro. Por opção. Dela. Tive muitos problemas com a minha ex-namorada. Um deles foi que ela não gostava do tamanho do meu corpo. Só mais tarde, que eu percebi que era uma parte específica do meu corpo. Uma vez até lhe perguntei. Amor, achas que eu tenho a pila pequena? Não, a tua é perfeita. As grandes me magoam. Depois disso, comecei a apelidar a minha pila. Aqui, por aplausos, alguém já apelidou pilas? Aquele senhor de branco ali. Que apelida é que tu meteste? Não queres dizer? Ok, pronto. Eu meti a minha de mini milk. Não é por ser pequena. É só porque só se desfaz uma criança. Segui o conselho de um amigo. Instalei o Tinder. E reparei que o Tinder tem muitas parecências com o jogo Pokémon. Para quem não sabe, o Pokémon é uma aplicação que se sale no telemóvel. Onde tens de sair à rua para apanhar monstros. Igual ao Tinder. É uma aplicação que és escondida no telemóvel. Parece mal as pessoas verem aquilo. Tens de sair à rua e não sabes que monstro é que te vai calhar. E para apanhá-lo, precisas usar as tuas bolas. E o Tinder tem uma cena incrível que é Semana após semana, baixa-te os estándares completamente. Na primeira semana, um gajo faz like às gajas boas e bonitas. Aqueles canhões, aqueles grandes canhões. Na segunda semana, gajas boas e feias. A terceira semana, bom gordas, bom belhas, bom trabecos. Vai tudo. E eu dei por mim, passado um mês, A dar like a unicórnios, paisagens, frases bonitas e o caralho. Foda-se. Se vos acontecer isto, desinstalem a aplicação. E vão às putas. Que é o Onda e o Vitor vamos a seguir. Não é? E eu comparo muito o stand-up comedy com as minhas relações sexuais. Começo sempre super nervoso. Só dura 5 minutos. E ela ri sempre no final. Obrigado, boa noite. Grande. Olha, diz-me lá, quantas atuações é que tens? Três. Esta é a terceira. Três? Boa, boa, boa. Obrigado. Muito bom. Onde é que atuaste? Atuei a primeira vez no Oaks. Numa cena que ele diz, Alguém nunca atuou, quer atuar a primeira vez. Aí foi a primeira vez. Sim, grande jovem, pá. A segunda vez foi a semana passada no solo do Francisco Menezes. Conseguiu, ele convidou-me. E a terceira é esta. E a Ricardina, gostou de ver o filho? Gostou. Já tinha visto alguma vez, as outras duas, não? Já. Está a ir a todas? A segunda. Ei, pá. Impecável, pá. Isto é que é uma mãe, pá. Isto é que é uma mãe. O pai, quando ele disse que o pai é uma monha de África, a mãe é uma guna de Miragaia. Foi a parte... Pai, o resto... Ou seja, Tinder e essas coisas, é tudo verdade? Não, não, não. Isto é tudo texto. Mas reparaste... Ou seja, não sei... Eu gostava de te ouvir a falar mais sobre como é que é ser filho daquela maluca discórnio de estar ali. E essa parte, quando começas no início, foi quando o pessoal estava-se a rir mais. Acho que até gostava de saber mais. Imagina, o à vontade que eu tenho com a minha mãe é como se calhar muita gente gostava a ter e não tenho. Eu consigo ter brincadeiras com a minha mãe, como consigo ter com o meu irmão, com os meus melhores amigos. Ou seja, é como se fosse a minha melhor amiga e eu consigo ter todo o tipo de brincadeiras. Tenho à vontade para tudo. Pô, eu já nem a quero foder assim, cara. Pô, vamos ser muito felizes. Não, mas nota-se que é assim. Eu concordo com o Vítor, que era, tipo, estava-te a ouvir e estava-te a dizer, tens piada, metade de texto é para ele estar fora. É má... Pô, calma também. Pô, que agressividade. Estão aqui todos a... Está aqui a Ricardina, caralho. Não, não, não. Ora, ora, ora. Estás a arregaçar nas... Esta, esta. Não, não. Calma, deitar fora. Não, quer dizer, vamos ver. Se calhar uma roupagem diferente, as coisas mudam. Não, isto para dizer o quê? Concordo com o Vítor de dizer, achei que quando eras mais pessoal, não estávaste tanto na... Naquelas coisas com uma sováia, o Tinder, esses temas assim que já foram muito feitos. A parte mais genuína, pá. Tipo, eu fiquei mesmo... Era isso que eu disse. Olha, eu estava tipo, tu começaste, já me estava a rir, já estava tipo... E de repente mudaste de tema, não é? E eu fiquei, olha, eu queria mesmo saber como é que é crescer nesse meio. Isso é que é fixe, acho eu. Sim, eu acho que o que eles também estão a dizer é tipo, é interessante... Ok, quando eles estão assim... Eu acho que eles querem ver outro vídeo. O que eu acho interessante é tipo, que do nada é filho do indiano e de uma tuga que é assim, extrovertida, vamos dizer assim, não é? Não, não, e é mesmo interessante e estava mesmo, ok, como é que é, como é que é um filho do indiano? E eu acho que podias explorar isso, acho mesmo... Estás a repetir o que eu acabei de dizer, foi o Zé. É o que eu costumas fazer, ó Vítor. É impressão. O Zé acabou de dizer tudo o que o Eduardo disse por outras palavras. Verdade. Mas tu não complementaste, Vítor. Não, mas tu não posso fazer isso e ter esses brincos. Digo-te já... Gostas? Não. Comprei-lhe ao Balú, pá. É por isso que não Balú um caralho. Fizeste, fizeste essa. Então, pá, estava mortinho. Estava mortinho. Quando eu vi que te chamava a Balú eu estava mortinho. Eu não vou mentir. Mas fizeste lá mesmo ou fui eu que o vi? Ele fez, ele fez. Eu fiz mesmo. Eu fiz mesmo. Estava mortinho. Achas que tem que sair de vez em quando. Eu vi ontem e disse-lhe várias vezes que é, esses brincos são ridículos. E ele, não, não, eu estou com grande pinta. Eu quero perguntar às pessoas. Ricardina, diga-me uma coisa. Ele está com um grande pinta. Toma! Está tudo por mim, seus cabrões! São todos giros, menos eu, não é? Foda-se. Obrigado. Esta tua orelha, esta bochinha, parece a cabeça do Gonçalo Novo, pá. Está assim, brilhante. Ele parece que estava a mostrar uma cabra, não é? Estava assim, com a orelha, pá. Está no número da cabra, sabes? Estás solteiro? Ah, ok. E estás aí, tipo, mesmo à procura? Não estou à procura de nada. Não? Não, neste momento estou focado no stand-up comedy. Caralho! O que é que tu fazes? Trabalho num supermercado. Mas tu queres, então gostavas de ser comediante? Gostava. Boa, gostava. Gostava de investir nesta área. Que idade tens, recorda-me? 32. Porquê tão tarde? Sempre gostei de fazer as pessoas rir e várias pessoas me dizem, olha, queria um canal de comédia, olha, experimenta stand-up, pá. E depois de muitas vezes tu vais aceitar o que as pessoas te dizem e vais te dar. Foi o que me aconteceu a mim, tal e igual. Não estava a resultar a minha vida, pá, vou para o outro lado e vamos ver. Muito bem, muito bem. Não vai ser ser para descer também. Caste-lhe, pá. Vou desviar a tua vida. Caste-lhe. Apoiamos os novos humoristas, queremos que eles apareçam aqui, queremos dá-los a conhecer. Eu acho que isto é a água é minha e... Mas calma, calma, tenho uma sugestão para acabar a noite mesmo. O quê? É a Ricardina fazer 5 minutos? Não, 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 não. Quero... A Ricardina vai ter que acabar a noite só a dar um abraço ao Eduardo aqui em palco. Pode ser? Ela quer me abraçar a minha. Abraço... Abraço ao Vítor. Só isso. É que falámos tanto isto dela. Ela assim... Só um abraço. Aqui ao Vítor. Eu quero abraçar a minha e ela assim... Se me der para abraçar, dá-me um jeitoso. Mas eu também... Atenção, abraço a Ricardina, mas também abraço ao Venâncio. Não, vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Que dá um abraço a um. Deixa-me só tirar a carteira primeiro. Para ganhar espaço, não é, Vítor? Vamos fazer assim. Tu dás um abraço à Ricardina e ao teu lado eu dou um abraço ao Venâncio. Ao mesmo... É em simultâneo? Sim. Claro. É só um abraço, mano. É em simultâneo. Está bem, está bem. Então vamos lá. Vamos lá, bora. Eu faço o relato dos abraços. Primeiro... Bora. Vai lá. Tem que ser... Que amizador. Ah, que bonito. Isto é amor, pá.